Gênesis capítulo 9, versículo de número 20, vocês vão entender hoje porque muitas pessoas, mesmo crentes, não conseguem prosperar, avançar, progredir, colher frutos, porque pessoas optam para viver debaixo de maldição, elas optam para viver debaixo de maldição. Gênesis capítulo 9, versículo 20, e nós vamos até o versículo de número 27, Gênesis capítulo 9, versículos 20 ao versículo 27, está assim o texto na Bíblia, versão ao meio da corrigida fiel, como está na tela, e começou Noé a ser lavrador, na versão ao meio da corrigida, é agricultor, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, veja que não nasceu a vinha por si mesmo, ele plantou a vinha, versículo 20, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, a tenda era de quem? Guarde isso. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber, a ambos seus irmãos no lado de fora. Veja, o homem está nu, embriagado, dentro da sua própria tenda, e Cão visualiza isso, e leva o fato para fora da tenda, e divulga entre os irmãos, versículo 23, então tomaram sem já fé, uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, enquanto o cão estava de frente, olhando o pai, sem cão e já fé, descostas, para não ver a nudez do pai. Agora, olha a continuidade vestida, e os seus rostos estavam virados, além descosta, rostos virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai, e despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos, e disse, bendito seja o Deus de cem, e seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus, haja fé, e habite nas tendas de cem, e seja-lhe Canaã por servo. Ascentaive. Aqui, existe um cenário montado, e neste cenário montado, capítulo 9, versículo 20, até o versículo 26, está uma série de lições sobre o princípio da honra, e também uma grande advertência para todos os obreiros nos dias atuais, independente do cargo ministerial ou eclesiástico. Então, o primeiro cenário tipológico profético aqui, você vai ver que existe três personagens humanos, obrigado querido, existem três personagens, você vai ver que tem Noé, você vai ver, digo, você vai ver que tem cem, Cão e Jafé, quatro personagens, você vai ver que tem uma plantação de um vinho, uma ação, você vai ver que tem outra ação, que é o ato de beber o fruto da vide, o vinho, você vai ver que tem outra restauração, que é o ato de embriagar-se, você vai ver que tem uma consequência, que é a nudez, e você vai ver que também existe uma restauração, que é o despertamento de Noé. E o que que isso tudo tem a ver no cenário tipológico? Por exemplo, o cenário tipológico Noé é o tipo de um líder, é o tipo de um pastor, é o tipo de um obreiro com as responsabilidades para representar o governo de Deus na face da terra. Por que que eu digo isso? Porque em algumas cidades, em alguns campos ministeriais, devido a escassez de obreiro, quem dirige uma congregação é um diácono, mas ele está ali representando o seu líder maior, e na representação do seu líder maior, que é o seu pastor-presidente, ele está investido de uma autoridade espiritual, e ele é um líder naquele local. Então o Noé representa a liderança, os pastores, aqueles que têm uma responsabilidade de representar o governo de Deus, que está debaixo de uma autoridade espiritual, constituída por Deus, ratificada pelo seu líder. Outra coisa que você visualiza aí, você tem o plantar da vinha. O que é o plantar da vinha? É o processo do desenvolvimento deste obreiro, via a pregação do evangelho, a expansão da obra de Deus, a semeadura da palavra de Deus, tanto em ganhar almas, em formatação do reino de Deus, construção de prédios, de igrejas, ou seja, é a ação dele, fazendo a obra de Deus, via a pregação do evangelho, é o plantar da vinha. Você vê outra aqui, que ele plantou a vinha, e a vinha deu fruto, e ele colheu o fruto da vinha, e transformou em suco, em vinho, e bebeu. E o que é isto? É o obreiro, o líder, desfrutando com dignidade do fruto do seu trabalho. Está amparado por Deus, está amparado pelas sagradas escrituras. Mas você vai ver que Noé não só bebeu o suco, o fruto da vida, ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu o domínio próprio, porque o ato de beber e se satisfazer é honrado, é bíblico. Mas Noé não só bebeu, a Bíblia vai dizer que ele embebedou-se, ou embriagou-se, dentro da sua própria tenda. Isso sinaliza a perda de controle, a perda de domínio próprio, a perda do equilíbrio, a perda da consciência, que vai resultar em uma má administração de tudo quanto ele faz, ou ele exerce no reino de Deus. E o que que vai acontecer com a sua embriaguez? O que que vai acontecer? Você vai ver escrito no versículo 22, que ele ficou nu. Olha o ponto do desequilíbrio, da perda da razão, que Noé chega ao efeito do fruto da vídeo no seu organismo, ele fica totalmente despido dentro da tenda. O que que representa isto? Isto no campo tipológico representa as vergonhas, os vexames, os escândalos, aquilo que um líder, um obreiro produz, quando perde a direção do Espírito Santo, na obra de Deus. Só que Noé está nu, embriagado, dentro da sua própria tenda. Ele não fez isso do lado de fora. Isto também tem uma lição. Se der, eu vou falar um pouco sobre isso. Só que quem chega sem avisar. Porque nem tudo que a gente faz, que a gente acha que está sozinho, ainda que seja a nossa tenda, que só está a gente, não tem ninguém. Isso é um equívoco. Porque de repente, sempre chega alguém. E existe outro detalhe, dentro de uma dimensão bíblica. Ninguém consegue fugir de duas coisas. Ninguém, nenhum ser humano consegue fugir de duas coisas. Primeiro, ele não consegue fugir dos olhos de Deus, da presença de Deus. não consegue. O salmista canta no salmo 139, que se ele fizer a cama dele no inferno, ali o Senhor está. Ninguém consegue fugir. E a segunda coisa é que ninguém consegue fugir da sua própria consciência. E hoje, pelo avanço tecnológico, nós nunca fomos tão vigiados como somos. Hoje não é só aquela plaquinha que nós chegamos num comércio e dizemos, ó, você está sendo filmado. Hoje você é filmado 24 horas por dia. Então, não tem como achar que aqui eu estou sozinho, aqui ninguém sabe, aqui ninguém está me vendo. E uma sinalização disso, é que sem aviso prévio, quem chega na tenda de Noé? Olha o nome que vai chegar. Cão. 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 Quem representa cão? Cão é a representatividade do do obreiro maquiavelho, do obreiro oportunista, do obreiro infiel, do obreiro ingrato, do obreiro da desonra. Chega cão. Mas você vai ver que também tem sem já fé. Enquanto o cão leva para fora a informação do seu pai, que mesmo sendo pai, guarde bem isso aqui, que eu estou falando uma geração também que tem jovens aqui, o teu pai e a tua mãe, dentro da tua casa, representam uma autoridade espiritual e o governo de Deus dentro de casa. Dentro de uma figura bíblica, o teu pai tem uma representação sacerdotal. Sacerdotal. Ok? E a sua mãe, e a sua mãe, ela representa a pessoa do Espírito Santo. Talvez vocês nunca ouviram isto. Nunca ouviram isto. E eu me pauto, quando Deus prometeu a esposa, decidiu fazer a esposa para Adão, Deus diz assim, eu lhe farei uma auxiliadora, uma disjuntora ou uma ajudadora. O ajudar ali está no feminino. No feminino. Se você vê a promessa do Espírito Santo, que Jesus fez para a igreja, consolador, tem o mesmo significado de ajudador. amor. Então, por isso que a Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe, para que prolongue seus dias na terra. E tudo que você fizer vai bem. Não é esse princípio bíblico? Porque esse pai e essa mãe representam o governo de Deus dentro de casa. E cão, ele vai quebrar tudo isso. Ele não honra o pai, não honra o que o pai representa, não honra a autoridade do pai e sai expondo o escândalo do pai. E veja, quem gerou cão foi Noé. A gente vai entender isso um pouco. Aí quando a informação chega do lado de fora, são e sem já fé, que são irmãos de cão, que gerado pelo mesmo pai, olha a natureza. Filhos não são iguais. Cada filho tem uma personalidade. Por mais que você plante sementes bendita, e isso aqui é até um tratamento para você não carregar sentimento de culpa e não se sentir culpado pelas opções erróneas que teu filho tomara. Olha, são três filhos. Olha a atitude de cão e olha a atitude de sem já fé. Sem já fé, quando recebe a notícia, sabe o que faz? Os dois pegam uma capa, viram descosta, viram o rosto e vão andando descosta, onde está o pai nu, embriagado. Sem olhar para o pai, sem ver o pai, sem ver a nudez do pai, jogam a capa e vão cobrir a nudez do pai. Enquanto o cão faz exposição, sem já fé, preserva a honra. Sem já fé, consegue distinguir a história de um homem por um momento de fraqueza. só que após esse ato, você vai ver escrito que Noé despertou. E quando despertou, você vai ver assim, e despertou Noé do seu vinho. E soube o que o seu filho menor, a informação. A informação que você leva, ela tem a mesma velocidade para chegar. Chegou a informação a Noé. Quando chegou a informação a Noé, olha a ação de Deus. Olha como é que Deus trata um líder. Quando ele se desperta, olha a graça está sobre ele, a unção está sobre ele, a autoridade está sobre ele, a voz profética continua fluindo. Ele vira para cão e libera uma palavra profética. Maldito seja. Canaã. E não só para cão, para todas as suas descendências. Se vocês olharem aí, ele diz assim, ó. Maldito seja. Canaã. Servo dos servos. Servo dos servos. Seja aos seus irmãos. Sabe o que isso aqui significa na prática? Se sem já fé tem uma auxiliar doméstica. Estou parafraseando isso. Estou parafraseando isso. E essa auxiliar doméstica tem uma serva. A profecia é. Você vai ser, sua descendência toda, vai ser servo da serva da auxiliar doméstica. Agora, para sem já fé. Ele fala sobre Deus. Bendito seja o Deus. O Senhor Deus de sem. Para cão, ele não faz referência ao nome de Deus. Porque quem quebra princípio, não tem aliança com Deus. Para ele ministrar para sem já fé. Ele menciona o nome de Deus. Para cão, não tem a menção do nome de Deus. É uma palavra profética direta. Maldito seja. E o que que a gente pode aprender com tudo isso? O que que a gente precisa entender? Independente da nossa função eclesiástica. Qual era a profissão de Noé? Qual era a profissão de Noé? Engenheiro? Empresário? Era um agricultor, um lavrador. E a luz da Bíblia, o que somos? Nós somos um lavrador. Nós somos um agricultor. O que que Deus colocou na nossa mente para semear? A semente da sua palavra. A cada pregação que nós fazemos, nós estamos lavrando a terra. Lembra do Salmo 126? Aquele que vai andando e chorando, levando a preciosas sementes. Um evangelismo que você faz, você está semeando. Você é um lavrador. Uma visita que você faz, você está semeando. É um lavrador. Você vai no hospital visitar o enfermo? Você está semeando. Você é um lavrador. Você está plantando as sementes. Você é um lavrador. Porque você tem uma semente. E você está fazendo aumentar a lavroura de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,9, que nós somos o quê? A lavoura de Deus. Então nós somos lavrador. Lavrador. Agora, veja que toda a gente, guarde bem isso aqui, guarde bem isso. Ele plantou uma vinha, correto? Ele plantou uma vinha. Ele só plantou a vinha. Noé tinha poder de fazer essa vinha crescer e frutificar? Tinha ou não? Não. E cabia a ele era plantar. O que cabe a nós é plantar. O segredo do crescimento da obra de Deus, do sucesso da obra de Deus, nunca está em nós. Porque o que cabe a nós é só semear. É só plantar. Mas o milagre da vida está no núcleo das sementes. E quem dá vida a semente, não é o agricultor. É o dono da semente. Porque a palavra que você carrega, não é sua. Ela é apenas uma semente que o dono da lavoura colocou na sua mão. O que cabe a você é semear. Lembra o que Paulo disse? Um planta, outro rega. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus. Se está dando certo, o segredo não está em você. É que tem um aí que está dando o crescimento. Agora, está dando o crescimento porque você está trabalhando. Porque você está plantando. Então, você só planta. E você rega com o quê? Salmo 126. Você rega com as suas lágrimas. Vai andando e chorando. Andando e chorando. Não pense que você vai fazer a obra de Deus sorrindo, tocando, fazendo festa. Não. É andando e chorando. Plantando a vinha. Ok? Plantou a vinha. Plantou. Aí, o que aconteceu? Deus deu crescimento. O que aconteceu? A irmã foi lá e colheu o quê? Os cachos de uva da vida. E transformou em vinho. E bateu, fez o vinho e começou a beber o suco da vida. Suco da vida. O que é isso? Isso é o que Paulo ensina. É o obreiro que é digno do seu trabalho. Das primícias do fruto do seu trabalho. É colher do fruto do seu trabalho. Quem plantou a obra, Paulo diz, ó. Todo obreiro é digno do seu salário. O obreiro tem que ser tratado e desfrutado do fruto do trabalho que ele produz com dignidade. Paulo vai ensinar também que o obreiro que trabalha com dignidade, com chamada, ele tem o direito de tirar o seu sustento do altar. Tudo com dignidade. Paulo vai dizer também em 1 Timóteo 5,18, que o obreiro tem a dignidade de ter um salário justo. O que é isso? É Noé bebendo do fruto da vida. É Noé bebendo do fruto da vida. Tá? É Noé bebendo do fruto da vida. É mostrando, Deus ensinando, que o obreiro que trabalha, que está na frente da obra, que lidera a obra, ele tem que ser honrado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser considerado. Então aqui, falando aqui, o rebanho aqui, poxa, um rebanho que vê os seus líderes, seja, eu volto a dizer, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, com um sapato furado, significa que esse rebanho não sabe honrar o líder que Deus colocou como autoridade espiritual. Um rebanho não deixa o líder remendar sua calça, andar com uma camisa surrada, porque ele reconhece o esforço daquele líder. Porque aquele obreiro está naquela igreja, muitas das vezes chega ali para dirigir o culto, para visitar uma pessoa, e sequer almoçou ainda. E muitas das vezes sai correndo de uma situação adversa, deixando até pessoas enfermas da sua família, para honrar o chamado. Está ali há anos, e não é honrado pelo rebanho. Ele precisa beber o fruto da vida, porque ele está ali plantando semente, fazendo a lavoura crescer. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem obreiro que no aniversário do pastor, do líder dele, eu estou falando aqui porque eu tenho comprovações disso, que não é o caso de vocês. O pastor presidente fez aniversário, e ele por não discordar de uma ação do pastor, sabe o que ele fez em nome da congregação? Deu o presente, uma quantia de dinheiro, de presente ao pastor presidente, embrulhado em papel de pão. Esse obreiro não merece, porque desconsidera a história, porque o pastor não tem que fazer tudo o que você quer. Você não vive a base de mamadeira, você não é um bebê de proveta, você foi chamado para ser obreiro, você não tem que ouvir vozes, a voz que ecoa do altar para você, é a voz que você tem que respeitar. Concordando ou não concordando, é a voz do teu líder. Aí você me diz assim, pastor, eu só tenho respaldo bíblico para falar isso? Tenho. Eu tenho, concordando ou não concordando. E vou mais além. Mesmo que o teu líder esteja fora da vontade de Deus, que o tempo dele tenha acabado, você cabe a você obedecer. E qual é o respaldo bíblico? É a relação Samuel e Eli. Samuel e Eli. Eli já não estava desviado há muito tempo? Mas quando ecoa a voz de Deus chamando Samuel, Samuel levanta três vezes, e não entendeu o que é a voz de Deus. Samuel, ouve três vezes. Samuel, primeira vez. Samuel levanta e vai aonde? A Eli. Ele diz, não, eu não te chamei, volta a dormir. Deus chama novamente, Samuel. Vai Samuel novamente, Eli. Se ele, não, eu não te chamei. Volte a dormir. Deus chama novamente, Samuel, Samuel. Levanta Eli, volta Samuel a Eli. A terceira vez. Agora, duas coisas que eu vou pontuar para vocês. Por que que Samuel vai a Eli? Por que que Samuel vai a Eli? Porque para Samuel não tinha diferença entre a voz de Deus e a voz do seu líder. Mesmo Deus chamando, era a voz de Deus. Eli desviado, ele vai ao seu líder. Havia similaridade da voz da liderança e da voz de Deus. Eli está desviado. Mas quem é que vai discernir que é Deus falando para Samuel? Não é Samuel que estava com a vida no altar e mais com saúde espiritual, mais saudável do que Eli. Quem vai discernir que é a voz de Deus é o líder que está desviado. Vai lá, volta lá, meu filho. Deita lá. E quando você ouvir novamente, você não precisa vir a mim, não. Diga, fala, Senhor. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo, não é? Aí o que vai acontecer? Até aí penso. Se Noé toma um cálice e toma para se satisfazer, tudo bem. Só que Noé acaba embriagando-se. E o que que sinaliza isso? São líderes, homens, embriagados no altar. Pessoas que Deus dá a bênção. Guarda isso que eu vou falar para vocês aqui. Toda a bênção de Deus, tudo que nós fazemos, só está dentro da bênção quando nós respeitamos os limites. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos libera, tem limite. Quando a gente passa o limite, a gente acaba se embriagando. E o que tem hoje de homens embriagados em cima do altar, no altar? E como que evidencia essa embriaguez? São aqueles obreiros que se sentem donos da igreja. Que o líder dele confia nele um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Ele cria raiz. E quando o líder quer mudá-lo da filial, ele não aceita. Daqui eu não saio. Essas ovelhas foi eu que ganhei. Como se fosse dele. Isso aqui foi eu que construí. Como se fosse patrimônio particular. Se sente o dono da igreja. Está embriagado. Estão embriagado. São aqueles que gostam de manipulação. De deificação. De culto a si mesmo. De ser adorado. Tem obreiro que se você não falar o nome dele. Num culto. Você não sabe se ele entra no diabo ou se o diabo entra nele. Porque não falou o nome dele. Porque ele quer que o nome dele apareça. Ele quer ser exaltado. Aí o culto é para homem ou o culto é para Deus? Quem é que tem que aparecer? É o homem ou é Deus? Qual é a glória que resplandece? Qual é a estrela que brilha? Se sente deificado. Divino. E sente tanto divino. E guarde bem isso. Tanto divino. Que ele acha que pode manipular Deus. Eu posso pecar. Posso fazer o que bem entendo. Que eu me acerto com Deus. Sabe o que é isso? É Noé embriagando dentro da tenda. Obreiros fazendo o que não deve dentro de secretaria de igreja. Cuidado. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque eu estou vendo gente aqui mais nova. Mas eu vou falar para o Parábola. Você que dirige igreja. Cuidado com a conversinha, com os excessos, com essa secretária. Sexo oposto, cumprimentou e não segura e não vem deslizando a mão não. É a par do Senhor solta. Porque Noé não embriagou fora da tenda. Os maiores pecados e escândalo acontecem dentro da tenda. Na igreja. Sem culto. Não foi o diabo que mandou Noé embriagar. Ele embriagou porque não tinha estrutura. Para viver com a bênção. Não tem nada de diabo nisso. Não tem nada de fé. Não tem nada de carne que é fraca. O que tem é falta de caráter. É falta de temor. Vocês já viram uma pessoa embriagada, não já viu? Vocês já viram algum embriagado andar ereto? Ter passos firmes? Todo embriagado perde o equilíbrio. Um obreiro embriagado, ele não produz o fruto do Espírito. Porque ele já perdeu o equilíbrio. Ele não tem domínio próprio. Ele não tem paz de Espírito. Ele não tem temperança. Perdeu o equilíbrio. Aí você vê, perda de equilíbrio. Não tirou a roupa? E o que é tirar a roupa? Noé nu. É a perda da moral. Quando você perde a moral, você não tem moral para chamar a atenção do outro. Produz escândalo. Produz escândalo. Ele é bêbado, nu. Produz escândalo. E agora aqui, ó. É a luz da Bíblia. Obreiro passando cheque sem fundo. Obreiro com gato de energia elétrica na sua casa para ar-condicionado 24 horas por dia. Obreiros na mão de agiotas, refém de agiotas. Obreiro negociando automóvel com o irmão na fé, sabendo que o automóvel está com o motor batendo. E joga a bomba na mão do irmão da fé. E chega a noite, está profetizando, falando em língua, tendo espírito. Tendo visão, querendo profetizar. Isso não é sinônimo de espiritualidade. São obreiros embriagados, produtores de escândalos. Comércio não vende mais para líderes, para pastores. Se perguntar se é pastor, não quer vender mais por causa de dívidas. De escândalo. Você não consegue alugar imóvel. Tem que fazer depósito antecipado. Principalmente quando diz que é crente. E tem que ouvir, passou um crente aqui que acabou com tudo isso aqui. São os obreiros embriagados. É misericórdia. Misericórdia. Mas isso é uma advertência, é um alerta. Já percebeu que todo embriagado, parece que ele se torna um super-homem? Quer peitar todo mundo? Quer brigar com todo mundo? Quer partir para todo mundo? São aqueles obreiros richosos. Tudo ele quer uma briga. Se mete em confusão. Ele sai procurando onde tem confusão. Gosta de uma contenda. Amante de um partidarismo. Embriagados no altar. Misericórdia. E vou falar algo muito sério aqui, hein? Sem contar aqueles que trocam o nome da identidade, do nascimento original e usam o nome falso. Para esconder algo que já praticou por onde passou. Embriagados no altar. Ah, mas você precisa entender. Meu Jesus. Está lá embriagado achando que está sozinho. Quem é que chega de repente? Cão. Guarde isso. Em todo o ministério tem um cão na vida. Em todo o ministério tem um cão da vida. Guarde bem isso. Não pense obreiros, pastores, líderes que você vai pastorear só ovelhas. No meio desta ovelha tem um cão. Tem um bode. Quem representa cão? Os obreiros infiéis. São aqueles obreiros que passam o tempo todo contigo só na guela. Só na palavra. Contigo, meu pastor, meu líder. Até o céu. Estamos juntos. É igual a Pedro. Se precisar morrer, eu dou a vida por ti. Mas está maquinando por trás. Para ver o seu líder crucificado. Para assumir o lugar. É um cão da vida. É um obreiro que nunca está pronto para ouvir e ver nada. Porque sai falando para todo mundo. Reunião de ministério hoje que é tratado. Que o líder pede confiabilidade. Pede confiança e diz que isso aqui é secreto. Não pode sair daqui. Quando o líder da benção apostólica já tem lá fora alguém sabendo. Porque ele pelo WhatsApp já passou a mensagem. Mas ele falou isso, aconteceu isso. E vai estar atrás disso no dia tal, no horário tal. É um cão na vida. É um cão na vida. E você sabia que se você pegar um cão. Ainda que seja de estimação que você criar. Que durma com você. Mas se você pegar na orelha ele te boca. Abra a boca para te morder. Porque todo cão, toda vez que você vai reagir. Ele quer te dar uma mordida. São obreiros que não tem temor. São obreiros fofoqueiros, rebeldes. Obreiros ingratos. Que não eram nada na vida. Vivia mendigando. Vivia na sarjeta. Vivia com mosca na boca. Sujo de urina. Todo lixão. Que veio para a igreja. O pastor pegou. Tratou. Lavou. Discipulou. Treinou. Mentoreou. Deu roupa. Deu casa. Deu comida. Reconheceu o ministério. Foi batizado com o Espírito Santo. Botou alguma coisa para fazer na igreja. Hoje é um obreiro. Está dirigindo uma igreja. Aí a primeira chance que tem. É desonrar. Quem gerou cão? Noé. Quem deu comida a cão? Noé. Quem vestiu cão? Noé. Quem abençoou cão? Noé. Quem não chegou onde estava por causa de Noé, que era o seu pai. No primeiro momento que o pai descuidou, tacão divulgando. São obreiros ingratos. A ingratidão é irmã gêmea da desonra. A ingratidão faz parte da natureza de Satanás. Vou te provar isso aqui biblicamente. Qual o dia que você viu o querubim ungido, o querubim ungido, agradecendo a Deus? Aí esquece o querubim ungido. Rebeliou. Qual o dia que você encontra na Bíblia o diabo e os seus demônios agradecendo? Você não encontra nenhum ato de gratidão de Satanás e de demônios. Mas vai para o ministério de Jesus. Ele ia orar e dizer assim, pai, graças te dou. O menininho deu o pão e os peixes, antes dele fazer o milagre, ele levanta e fala assim, pai, graças te dou. A gratidão é só expressa por quem tem o caráter de Cristo formatado na vida dele. Quem tem a natureza de cão, de Satanás, não agradece, é ingrato. Não reconhece. Infelizmente, a gente tem que lidar com muito cão. Que não pode ver nada. As coisas estão sendo tratadas com reserva. Para preservar um corpo, preservar a família. É o primeiro sair divulgando. São oportunistas. Escandalosos. Não tem temor. Mas deixa eu dizer algo para vocês aqui. Graças a Deus, que no exercício do ministério não só tem cão, tem cem e jafé. Quando cem e jafé ouve de cão, eles não se reúnem. Não tem reunião de cem, cão e jafé. Não tem. Sabe qual é a atitude de cem e jafé? Não vamos matar o nosso pai. Não vamos acabar com ele. Nós vamos honrá-lo. Nós vamos honrá-lo. Irmão, não sente para tomar cafezinho com cão. Não receba, não abra a porta da tua casa para cão entrar. Não atenda telefone de cão. Não marque encontro com cão. Não alimente conversa com cão. Deixa cão falar sozinho. O destino dele já está preparado. Fica nos teus princípios. Aprenda a honrar. Sabe qual é a atitude de cem e jafé? Ouviram, mas não se reuniram. Ouviram, mas não se reuniram. Sabe qual é a atitude deles? Pegaram capa e botaram nos ombros. Sabe o que eles estão dizendo? Meu pai está caído. Mas os nossos ombros estão aqui. Para carregar. Quantas vezes teu líder, teu pastor te carregou quando você não podia andar. E agora, porque ele está machucado, está ferido, aconteceu, você vai pisar no pescoço dele. E a hora de você honrar, dizer, pastor, está aqui. Meu líder está aqui. Não aguenta aí. Vem no meu ombro. Não vai parar. Eu reconheço que tu tem um chamado. Eu reconheço que tem uma unção sobre ti. Eu reconheço que tem uma autoridade sobre ti. Botaram a capa nos ombros. E sabe como é que eles entraram na tenda? Descoste com o rosto virado. Para não ver a nudez do pai. Isso é honrar. Sabe o que é isso? Não é avaliar para o momento. É considerar a história. É considerar a história. Enquanto um queria divulgar tudo, os outros dois estavam cobrindo. preservando a moral, preservando a moral, preservando a honra. Irmãos, sem Jafé, não faz publicação. Me permita, não joga suas náuseas no Facebook, não. Porque tem pessoas hoje que é igual a cão, não tem coragem de falar com o líder. Aí fica colocando suas náuseas no Facebook. Expondo a sua igreja. Que sabe valorizar. Mas Deus nos deu sem Jafé. Que cobre, que sabe honrar, que sabe ser gratos. Que sabe valorizar. Que é fiel em todo o tempo. Sem Jafé, procura resolver problema e não alimentar problema. Sem Jafé, evita escândalo. Sabe honrar a autoridade. Aí você diz, isso é omissão? Não. Isso é amigo fiel. Isto é obreiro fiel. Isso é saber honrar. E graças a Deus que Deus não me trouxe aqui para falar a cão. Deus me trouxe aqui para falar a geração de Sem e Jafé. Glória. 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 Obreiros que procuram preservar a unção, a honra, a identidade, a imagem do seu líder. Sabendo que a qualquer momento vai acontecer uma restauração. Glória. Seja sem. Seja Jafé. E eu vou te explicar porquê. Não seja cão. Se você olhar para o versículo 24. E despertou Noé. Do seu vinho. Ah. Despertar é sinônimo de avivar, de voltar a viver, de acordar. Olha a restauração. Despertou. 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 Significa que um líder ferido não está morto. E Deus restaura com maior graça, com maior unção, com maior poder, com maior autoridade. Sabe por quê? Porque a glória. Porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Aleluia. Despertou. 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 Você não sabe do propósito de Deus com esse líder. Não foi você que o chamou. Não foi você que deu unção para ele. Não foi você que deu ministério para ele. Não foi você que doou ele a um rebanho. Não foi você que batizou ele com o Espírito Santo. Líder. É Deus que trata com ele. É Deus que trata com ele. E quando Deus restaura, vem uma unção maior. Uma graça maior. Uma autoridade maior. Uma fé maior. E despertou Noé do seu vinho. E quando desperta, corre a direção. Ele sabe de tudo. Recebe agora a informação. Olha só. Vira para cão. Maldito seja cão. Todo que quebra o princípio da honra, vive debaixo de maldição. Nunca acompanhe quem quebrou o princípio da honra, quem se rebelou. Porque não vai a lugar nenhum. Nunca. Não vai. Não progride. Ele vive debaixo de uma maldição. Nada dá certo. Nada cresce. Pode alugar o prédio que for. Pode abrir a igreja que for. Pode fazer o que for. Não vinga. Está debaixo de maldição. Anjos bons e santos não acompanham a querubim ungido. Só demônios. Então, quando você vê uma terça parte te largar embora, não se sinta culpado. Não entre em depressão. Porque você não é melhor do que Deus. Porque o primeiro líder a sofrer uma rebelião foi Deus. E uma terça parte foi embora. Mas o que é que são hoje? Mas o que é que são hoje? Demônios. E perturbadores da obra de Deus. Não seja cão. Para você não viver debaixo de maldição. Seja já fé. Seja sem. Porque para sem já fé... Noé abriu a boca e disse assim... Bendito seja. O Senhor deu de cem. Para quem honra os princípios. Para quem sabe honrar. Tem uma palavra de bênção sobre ele. Tem uma cobertura divina sobre ele. Ele pode ir para cima de uma pedra. Que a pedra produz água. Ele pode abrir uma portinha que não dá certo. Não deu certo com ninguém. Com ele. Essa portinha se torna uma grande tenda. Porque ele está debaixo de uma bênção. Aleluia. E para já fé. Alargue as tendas. Olha. Bem a venturança para sem. Bem a venturança para sem. E alargamento para já fé. Quem honra. Quem honra. Quem sabe honrar. A abertura. A crescimento. A avanço. A proteção. A desfrute. A multiplicação. A colheita em abundância. O que que você quer? Viver debaixo de maldição? Viver debaixo de maldição? Ou debaixo de uma palavra profética? Bendito seja. Alargue. Bendito seja. Alargue. Bendito seja. Alargue. Porque a sua conduta. O seu comportamento. Definirá o que você colherá na face da terra. O que você semeia na vida do teu líder é o que você colherá na vida da sua história ministerial. O que que você vai querer ficar ouvindo? Maldito seja. Maldito seja. Maldito seja. Bendito seja. Alargue. Estou debaixo de uma autoridade espiritual. Coberto pelo sangue de Cristo. Banhado pelo Espírito Santo. E na autoridade do nome de Jesus. Eu proclamo agora aqui. O Espírito de Cão. O Espírito de Cão. A natureza de Cão. A ideologia de Cão. As estratégias de Cão. A mentalidade de Cão. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Venha sobre nós. Uma liberação de uma palavra de bênção. Da parte de Deus dizendo. Bendito seja. Bendito seja. Alargue a tua família. Alargue a tua empresa. Alargue o teu ministério. Alargue a tua finança. Alargue a tua saúde. Alargue teus sonhos. Alargue teus projetos. Bendito seja. Bendito seja. Mas pra você viver isso. Aprendam. Alargue. Aprendam. Oxuramandarabagarabagaramandarabagai. Camandorobogoramandarabagaramandarabagai. Camandori. Que mandorigue mandorigue mandarabashamandarabagai. Amandarabagai. Amandarabagai. Não. Amandori. Que mandargue manchamandigabodoro. Benambabobandarabagaramandabagai. Onde estão os cem e jafés hoje aqui? Onde estão os cem e jafés hoje aqui? Onde estão os cem e jafés hoje aqui? Eu encerro hoje aqui dizendo Se você quer saber um pouco mais sobre isso Vocês sabem porque muitos líderes estão morrendo, estão infartando? Porque não aguentam a pressão que os cãos estão dando sobre ele E muitos estão em esgotamento, em depressão, em exaustão emocional E muitos infelizmente optando até pelo suicídio Baseado nisso eu escrevi um livro Abrindo o coração, para não morrer do coração Mostrando estratégias num homem chamado Jesus Que chegou ao último nível de uma exaustão emocional Como é que ele superou isto? Chorando Homem diz que homem não chora Jesus desconstruiu isso Chorou Nós somos de uma escola Que a pai e mãe diziam, engole o choro Ia para a sala de aula, professor, engole o choro Jesus não engoliu o choro Ele chorava E publicamente Porque ele fazia das lágrimas A metodologia terapêutica Para jogar tudo que era fora, tóxico Dentro dele e para fora Para ficar de bem com a vida E de bem com Deus Abrindo o coração para não morrer do coração Para esses novos obreiros Olha só, o pastor me deu até quatro horas Olha a hora que eu vou terminar Cinco passos para se tornar um pregador Pentecostal e eficaz Não é um livro de sermão Nem de exegese Nem de esboço É um estilo de vida Onde eu falo do chamado antes do ventre O que é o pregador? O pregador não é um ato só de pregar É um estilo diário de vida Precú, púbito Púbito e pós-púbito Está ali na saída E para você também aprender o princípio da honra Outro livro aqui é para a liderança Superando os jetsemanes da vida Uma reação depressiva que o homem Jesus teve Jesus teve reação depressiva Síndrome do pânico Teu líder não é de ferro Ele é de carne e osso Então isso aqui tem a abençoar Não tente ser divino quando você tem que ser humano Você não é Deus A sociedade está cansada de deuses O que mais a sociedade quer de pessoas que sejam humanas Quanto humano você for Mais você vai reproduzir o divino na terra Mas quanto mais você tentar ser um Deus Você vai estar reproduzindo o caráter de Satanás E por último esse livro aqui Tira minha alma da prisão É Davi numa depressão profunda Eu recebi um testemunho Sexta-feira De uma pessoa do governo Esse livro chegou nas mãos dele E dando um testemunho Querendo falar comigo Que mudou a história dele Que estava em depressão E eu estou tendo o privilégio Dos meus livros Estarem sendo usados Numa faculdade No curso de psicologia Como livro de apoio E não é livro técnico É uma psicobiografia É teologia com bíblia Onde eu faço uma análise Do comportamento desses personagens E extraio lições E tenho abençoado muita gente Pessoas que tem deixado A corda pronta Para se suicidar Após ler o meu livro Está aí na saída A sua disposição E o valor deste livro É um saco de cimento Na minha cidade Para uma igreja Que eu estou construindo Numa área de risco No município de São Gonçalo Agora aqui Para os novos pregadores O pastor me deu Até as 16 horas São exatamente 15 horas e 58 minutos Isso chama Princípio da honra Educação E respeitar a liderança Você sempre termina antes Vai guardando isso Deus te abençoe Reverendíssimo É um saco de cimento 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 É um saco de cimento